Eu tenho você agora pra me ajudar na tua mulher Porque eu tenho um dia para o meu cabelo a tua Quem dá o meu cuar, daqui o senhor para Quem é seu favor de a voz do amor Quem quer o teu gosto de matar? Quem tá apaixonado em cara? Chora para o teu cabelo, tu vai escurar Você quer ligar a olvida? Porque eu venho me esqueço Tchau